É isso galera, o Muji acaba de se tornar o grande campeão mundial de Clash Royale em 2023, em cima do brasileiro Pedro Tm, Pedro Tm aí que nos emocionou demais nessa campanha que ele fez aí, chegou invicto nessa final, ele chegou com a vantagem de poder perder uma melhor de 3, acabou perdendo ali a primeira melhor de 3 para o Muji, e na segunda melhor de 3, onde ele poderia ser o grande campeão né, onde ele teria que vencer o Muji pra ser o grande campeão, o Muji levou a melhor, é o grande campeão Muji, que já foi campeão em 2021, então ele consegue aí o bicampeonato, é o único jogador individual de Clash Royale, esse bicampeão né, ele passa o Mohamed Leite que tem apenas um título, Pedro Tm aí tá de parabéns mano, representou demais, cara, torci demais pelo Pedrão aí, Pedrão é humilde demais, nas lives dele trata todo mundo muito bem, responde todo mundo do chat aí, um guri muito humilde demais mesmo, eu fiquei emocionado de ver o Pedro Tm chegar nessa final, ele chegou mais longe do que eu esperava, apesar de saber aí da sua grande jogabilidade, achei que o Pedro Tm ia ficar nervoso nesse mundial e que ele não chegaria nas fases mais a frente, mas ele chegou nessa grande final contra o Muji, de forma invicta, que foi impressionante, ele havia derrotado o Muji na fase anterior né, o Muji foi pra parte de baixo da tabela ali, pra chave dos perdedores, voltou com a desvantagem de ter que vencer duas melhores de três do Pedro Tm, e o Muji conseguiu aí, vencer as duas melhores de três do Pedro Tm, e se tornou mais uma vez o grande campeão mundial aí, de 2023, parabéns aí pro japonês, agora bicampeão mundial, único jogador da história a ter dois títulos, e o Pedro Tm é o único brasileiro a chegar numa final de mundial, cara, o Pedro Tm aí fez história hoje, levou o nome do Brasil lá em cima, Samuel Bassotto e Wallace, então de parabéns aí por ter jogado mundial, acabaram caindo mais cedo, o Pedro Tm foi o único, chegou nas fases mais a frente, chegou nessa final, jogou contra um grande campeão mundial, jogou de igual para igual, infelizmente aí não deu para o Pedro Tm, o Muji se consagra mais uma vez, o campeão mundial de Clash Royale, dessa vez em cima do Pedro, em 2021 tinha sido campeão mundial, em cima do Mohamed Light, mais uma vez aí o Muji mostrando que é um cara diferenciado, às vezes ele não aparece tanto nas competições, mas quando ele aparece, ele aparece para ser o grande campeão, e é difícil aí parar esse japonês, eu estava muito na expectativa aí do Pedro Tm ser o grande campeão, mas infelizmente aí não deu, né, mas de qualquer forma o Pedro Tm está de parabéns pela campanha inacreditável que ele fez aí, chegando invicto nessa final mundial, chegando com uma vantagem de poder vencer aí o Muji apenas numa melhor de três e se tornar o grande campeão, mas o Muji conseguiu tirar essa desvantagem aí, né, venceu duas melhores de três do Pedro Tm, se tornou aí o grande campeão mundial de 2023, ganhou aí um cheque de 250 mil dólares, que ele vai poder gastar aí do jeito que quiser, poder festar e comemorar aí, ele pode dizer hoje que é o melhor jogador do mundo, né, da atualidade de 2023, já que ele é o grande campeão mundial, vai voltar aí as discussões, né, se ele agora é o melhor do mundo, ou se é o Mohamed Light, o Mohamed Light tem muito mais conquistas, muito mais recordes e tudo mais, mas o Muji é o único que pode bater no peito agora e dizer, eu sou bicampeão mundial, tenho dois títulos mundiais, então acredito que essa discussão vai voltar, muita gente acha que o Mohamed Light é a melhor da história, alguns vão dizer que é o Muji, por agora ser o único jogador da história a ter um bicampeonato mundial, infelizmente foi pra cima do brasileiro Pedro Tm, que mais uma vez, eu dou os parabéns aí pro Pedrão, que cara, representou demais o Brasil, o que ele fez aí nesse torneio, emocionou todo mundo, ficamos muito na torcida aí, quando ele venceu a semifinal contra o Muji, cara, foi emocionante demais ele ter ido pra final, a galera torcia demais pelo Pedro, mas ninguém imaginava que ele realmente conseguiria chegar nessa final aí, fazer essa campanha, e na final ali, uma pena que o Muji conseguiu reverter a situação e vencer as duas melhores de três, mas, mais uma vez aí, parabéns Pedrão, o brasileiro que foi mais longe na história, né, num campeonato mundial de Clash Royale, até o próprio Mohamed Light, o campeão do ano passado, já havia falado que o Pedro Tm era um cara que poderia chegar longe aí, né, poderia até mesmo chegar numa final contra o Mohamed e ganhar dele, ele tinha falado em entrevista ali, que era um dos caras que ele mais temia, né, o Mohamed Light caiu mais cedo, Pedro Tm chega como um novato ali, chega na final e joga essa final mundial contra um campeão mundial, e o Pedro Tm marcou seu nome na história, então, chegando nessa grande final aí, perdeu para o Muji, mas é o único brasileiro a chegar numa final mundial de Clash Royale, então, o Muji, na verdade, o Mug, né, ele mesmo falou que a pronúncia certa é Mug, acaba terminando o ano como campeão mundial de Clash Royale de 2023, o Pedro Tm acaba ficando na segunda posição, né, acaba sendo o vice-campeão mundial, o que não apaga aí a sua grande campanha, a campanha linda aí do Pedro Tm, foi lindo demais aí, torcer para o Pedrão nesse campeonato mundial, e ele levou o nome do Brasil lá em cima, sendo o primeiro brasileiro a chegar numa final mundial, então, termina o ano aí o Pedrão como o top 2, do mundo, né, cara, ele merece demais, então, bora assistir agora aos melhores momentos do Pedro Tm nesse mundial de Clash Royale. O Pedro Tm estreou com vitória de virada num confronto emocionante aí contra o Rubem, um gigante do Clash Royale. Há no segundo dia nós tivemos o confronto aí dos brasileiros Pedro Tm e Samuel Bassotto pelas quartas de finais da Winner Bract, um confronto emocionante jogado no mais alto nível, em que o Pedro Tm acabou levando a melhor. E hoje, no terceiro e último dia do campeonato mundial, ele acabou jogando a semifinal da Winner Bract contra o Pandora, e em uma partida emocionante ele acabou levando a melhor. E na final da Winner Bract, o Pedro Tm acaba vencendo o grande Moody, se classificando invicto para a final geral desse mundial. E na final mundial, como já vimos, o Pedro Tm acabou perdendo para o Moody, se tornando vice-campeão mundial, mas ele tá de parabéns porque foi o melhor brasileiro do competitivo do Clash Royale de 2023.